No episódio anterior de GTA, em... Se não rolar um bagulho de boa, velho, eu vou ser um justiceiro nessa porra, parceiro. Já ouviu falar sobre uma galera que se intitula de TRF? Então, eu já ouvi alguns burrados por aí, sabe? Mas eu tô mais envolvida com o pessoal da Comando Vermelho. Ah, então tá rolando uma treta entre grangs aí, da Comando Vermelho e do TRF? Exatamente, eles tão disputando morro lá, tá uma briga terrível ultimamente. Meninas, que loucura. Qual morro que eles tão disputando, Janete? É o que comanda o tráfico de êxtase, se eu não me engano. Ah, beleza, Janete. Muito obrigado, viu? Fala aí, meu parceiro, tranquilidade. Você é quem? Então, eu tava procurando fazer negócios e me disseram que negócios são feitos aqui. Que esquema você quer fazer? Não, amigo. A gente vai ter que levantar dinheiro nessa porra. Me disseram que aqui tem duas gangues. Parece que tem a tal da TRF e tem a pau de não sei o que vermelha aí. Amigo, roubar banco? Eu fiz um roubo de banco histórico na cidade aqui, meu parceiro. Foi 40 motos roubando um banco. O bagulho foi louco. Você acha que eu não sei? Então. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não tava com você? Ah, aí sim, porra. Agora eu botei moral nessa TRF aí, tio. Tá me tirando. Mas e aí? Como é que eu formo essa parada aí? Que porra é essa de TRF? Vamos aí, vamos trocar uma ideia. Qual o seu nome, irmão? Não lembro de você, não. Qual aqui? Eu sou o... Robert Val. Eu era o maluco da bis do crack, sabe? Ah, tô ligado. Da bi porra, bis que voava, Robert Val. Deixa eu trancar meu carro, segura aí. Aham. Beleza, vamos lá. E o parceiro aí? É, é membro também, é membro. E aí, moleque suave? Seguinte. Aqui nessa cidade tá cheio de policial corrupto querendo se pagar de machão pra cima de geral. Você sabe, né? Tô ligado, se eu tô ligado, irmão. Tu não tá ligado como eu tô ligado. É, então. Mas aqui a gente não quis assim... Tá essa porra aqui não, tá ligado? E que porra é essa aí de comando vermelho, irmão? Quem que é essa galera aí? Que porra é essa? Essa porra aqui tão querendo... Tão querendo aparecer, sabe? Não é... Nem se compara aqui com essa porra dessa nossa TRF. Caralho, o bagulho aqui tá pesado, então. Porra, demorou, mano. Então é bom saber. Se você tava no esquema da moto, tá ligado que o bagulho aqui é louco. A gente tem que continuar dominando essa cidade, meu parceiro. Agora, onde é que fica? Vocês ficam aqui. Onde é que fica os caras aí do comando vermelho? Não sabemos. Eles ainda tão muito pequenos em relação a gente. Porra. Aí é esquema. Eu tô gostando de ver. A gente precisa de um voto de confiança de você. Porque eu vi que você postou no Twitter que você tava querendo falar com uma Janete. Querendo falar de um Dagobinho. Não, é porque o Dagobinho, tu tá ligado que ele tá nos esquemas aí da corrupção faz tempo, né? Porra, levantou muito dinheiro pra mim esse maluco aí. Eu não sei. Dagobinho, meu amigo. O cara é pica e se não fosse ele aí eu tava bem fodido. Esse maluco salvou minha vida umas quatro vezes aí. E aí eu usei o nome dele pra falar com a Janete pra chegar em vocês. Porque meu irmão tem uns malucos aí usando o nome de vocês. Zoado, velho. Tem um monte de cara aí pela cidade falando que é TRF, que não sei o que. E não é porra nenhuma, tá ligado? Só, você não tá me mandando nenhuma mensagem não, né? Não, 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 não. Pode ficar com meu celular aí, ó. Pode ficar com meu celular aí, ó. Toma aí, ó. Tô sem comunicação aqui. A gente já tem o seu voto de confiança aí. Ainda tá? Tô sem meu celular aqui. Tô sem comunicação. Fica tranquilo. Pô, então demorou, mas é bom saber. Se vocês estão aqui, é o seguinte. Berval, me passa um telefone aí. Quando tiver algum corre, eu quero estar envolvido nessa porra, irmão. Você não pegou? Não. Ah, você é o seu bolinha? Opa. Ah... Porra, mané. Tu tá tweetando sem estar anônimo. Ou tu tem culhão pra caralho. Porra, porra, qual foi? Tweetar sem ser anônimo no bagulho. Por isso que eu tenho o nome. Por isso que eu tenho essa porra desse nome e nada a ver no meu Twitter, cara. Ah, caralho. Aí sim, tio. Eu fiz fake até pra tweetar do bagulho. Aí faz sentido, porra. Deixa eu anotar aqui. Pessoal, pessoal daqui e sabe. Me fala aí, me fala aí, me fala aí o número. 426. 426. Traço. Traço. 6445. 6445? Isso. Robert Val. TRF. Aí, vou te mandar uma mensagem. Segura aí. Tem muita gente mandando mensagem aqui e tentando passar por tu. Eu acho aqui pra se encontrar e querer passar o pé na gente, mas... Vou te mandar. Juanito Jones bolado no esquema, tudo em maiúsculo, hein? Ih, deu indisponível. Vê se o número é o 426. 6445 mesmo. 426. 6445. Oxi. Deixa eu tentar de novo. Mandei aí. Teste 2. Vamos ver se chega. Não, número 426. Tracinho. 6445. Indisponível. Chegou? Não, não, não. Ué... Vê se tá com espaço aí em algum lugar. Antes... Tá certinho. Deixa eu te passar o meu. Deixa eu te passar o meu. Pera aí. 300-3119. Isso aí, meu irmão. Vou te mandar uma mensagem aqui. Manda aí. Deixa eu ver se chega. Mas é o seguinte. Traidor aqui passar mal, hein? Não, não tem essa de traição não, querido. Se vocês não quiserem ganhar dinheiro, eu vou fazer vocês ganharem mais dinheiro ainda. Agora chegou ali, ó. Roubeval. Então é esse. Eu não sou o líder. Eu sou só um membro aqui. Aí eu vou falar com o meu líder quando ele voltar da viagem dos negócios dele. Demorou, rapaz. Então é isso. Você tem meu número aí. Quando tiver qualquer coisa, me dá um toque ou a gente se fala pelo Twitter. Beleza. Valeu, Roberval. Valeu, parceiro, que eu não sei o nome. Tamo junto aí, rapaziada. Demorou, mano. Descobrimos como é que tá o esquema aí dessa porra desse TRF, velho. É uma opção de boas. Se o Roberval tava no roubo das motos, o maluco é pica, Alec. Vamos embora desse lugar aqui, porque essa porra aqui é zoada demais, velho. O tal do Comando Vermelho lá é muito meia boca, tio. É muito meia boca, pelo jeito. Mas, porra, tem a Janete, né, velho. Janete é um nome de confiança aí. Tá, contato interessante. Contato interessante. Vamos fazer o seguinte. Tô precisando levantar uma graninha. Eu tô como traficante de êxtase. Mas se esse morro é tomado por esses fodidos aqui, a chance da merda é muito alta. Vamos fazer o seguinte. Vamos trocar de trampo. Eu preciso agora entender como é que é que o Comando Vermelho funciona, tá ligado? E a gente vê qual das duas gangues a gente vai apoiar pra derrubar a outra, mano. Porque duas gangues na cidade é uma furada do caralho, né, tio? Aí ninguém manda nessa porra e fica essa varza do caralho treta por Twitter. Essas porras de puta maluco, mano. Acho que eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou pegar o esquema de maconha, mano. Porque o esquema de maconha tá mais suave de fazer, tá ligado? Se a gente colocar pelo esquema de maconha, provavelmente a gente consegue já começar a descolar. Ah, galera, o campo da maconha tá longe que só o diabo, mano. Oba, querido. Boa tarde, tudo bom? Fala tu, meu parceiro. Qual o seu nome? Meu parceiro, meu irmão, é Cristiano. Meu Deus. Ô, Cristiano. Rony, Cristiano. Eu... Cara, eu tava no meu carro e eu acabei batendo ele. Você não quer dar uma olhadinha nele, não, mano? Olha o senhor, olha o senhor. Ele tá suave ainda, ele tá funcionando. Eu tô com medo de acabar batendo mais um pouquinho e ele quebrar, tá ligado? Não, beleza, beleza. Valeu, mano. A Janete mandou uma mensagem. Aí, Janete. Tá pronto. Descolei como... Ô, querido, obrigado, viu? Quanto que saiu aí a brincadeira? Eu ia cobrar dois mil, mas se o esquema me chama pra mim... Que isso? Dois mil, irmão? Mas que porra é essa? Que peça é essa que você trocou aí? Ah, parceiro, eu tava lá, taria azul. Plata, para-choque... Caralho, não. Você tá maluco. Dois mil, eu compro um carro novo. Você tá trampando... Esquema, que esquema, irmão? Tem um cara que arruma esquema, porra? Acertei, né? Acertei esse servietinho aí, ó. Não, parceiro. Não tem essa de esquema, não. É que o bagulho é louco, tio. Ô, valeu pela força aí, viu? É nóis. Não, cadê a grana, parceiro? Qual foi? Ah, é mesmo, né, mano? Mas aí, quanto que saiu o serviço mesmo? Pode ser milzinho, vai. Só mil. Milzinho, meu irmão? Tu tá trabalhando com quem, velho? O carro tava funcionando, tu meteu o conserto ali, não falou nada. Você tá maluco. Peraí, vou te transferir aqui. Enviar dinheiro. Duzentinha. Tá aí, ó. Duzentinha, tu tá bem pago. Valeu, meu irmão. É nóis. É nóis. Maluco pau no cu, mano. Quem me cobrou mil conto pra dar uma lambidinha no carro? Se fuder, né, velho? É brincadeira, né, mano? Aí, abati de novo ainda de raiva. É brincadeira. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá coletar a porra da maconha, né, irmão? Ah, deixa eu responder a Janete, caralho. Aí, Janete. Descolei como funciona o esquema dos caras. Onde o CV tá se trombando? Eita, já tem mensagem, ó. Vamos ver, teve mensagem aí, precisando de um piloto. Vamos ver que porra é essa aí. Vamos ver como é que eles correm aí do CRF agora, irmão. Vamos ver se os caras sabem trabalhar mesmo. Me encontro onde com vocês. Vou pegar um carro mais rápido só. Beleza, então os caras já me chamaram pra fazer o piloto, velho. O piloto de fuga aí. Vamos ver como é que funciona essa parada aí, irmão. Vamos ver como é que os caras do TRF trabalham, irmão. Vamos ver como é que funciona essa porra. Então, molecada, só que é o seguinte. Esse carro aqui é o que os caras viram a placa, tá ligado? Então a gente tem que ficar ligeiro. Puta, eu tenho que ver se a minha mensagem foi, mano. Minhas mensagens tão falhando. Deixa eu tentar de novo. Onde nós encontramos? Bom, agora foi. Essa mensagem aqui foi. O carro do Robert volta por aqui. Ele deve estar por aqui, mano. Ô, e aí, parceiro? Vem aqui que o meu brother caiu ali. O Samu tá chegando. Eita, porra. Vamos lá. Caralho, ele caiu daqui de cima? Caralho, o maluco tá fodido, irmão. Passou mal. Puta, que merda, mano. O Samu consegue entrar aqui, não consegue? Ih, polícia. Polícia, polícia, polícia. Peraí, peraí, peraí. Que porra foi essa, irmão? Por que tem polícia subindo morro aqui? Que porra é essa? Não entendi nada. Não entendi nada. Que merda é essa, irmão? Parou, senão. Parou, 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 parou. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou nenhuma. Parou, parou, parou. Errei todos os tiros. Caralho! Derrubei, derrubei. Caralho, errei todos os tiros, velho. Caramba, como assim? Tem mais um, tem mais um? Que isso? Caralho, errei todos os tiros, mano. Vai, vai. Derrubou, tinha mais um, tinha mais um, tinha mais um, tinha mais um. Subiu, 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 subiu. Subiu, fica de olho aí. Faz a proximidade aí. Faz a proximidade aí. Caralho, emocionei pra caralho, mano. Protege a área, protege a área aí. Eu fui baleado aqui. Mas tô bem, pegou tudo no colete. Caralho, eu emocionei muito, mano. Eu emocionei muito, velho. Ah, não era pra ter atirado, velho. Caralho, eu emocionei muito, mano. Meu dedo automaticamente foi pro clique. Eu não queria ter atirado, mano. Aí depois que eu atirei... Nossa, eu só queria puxar a arma e ameaçar, velho. Eu queria só fazer o roleplay. Seu guarda. Seu guarda. Eu preciso de ajuda, seu guarda. Só um momento, senhor. Só um momento. Nós vamos estar chamando o Samu aí, ok? Ué, trevão, polícia. Samu, por favor, é... Ele tá com uma arma na mão, seu polícia. Eu posso levantar ele aqui? Já um gemei. Calma, amigo, calma. Tem uma perfuração aqui no seu peito. Eu vou estar estancando sangramento. Caralho, boa Samu. Tá parando aí morrer. Dia, respira fundo, amigo. Vai ficar tudo bem. Tô aqui contigo. Caralho, obrigado, tutor. Pronto, pronto. E aí acabou que a gente deu aqui, entendeu? A gente veio escoltando a ambulância que tá aqui dentro. Obrigado, senhor. É, acabou que a gente encontrou aqui. Tem esse mais outro aqui que tava caído lá, tá? Tava caído e tem o que fugiu. Acordei ouvindo o tiro. Tem mais um que acho que tava com uma roupa parecida. Uma roupa verde. Não vi, mas eu não vi. Tá batido também. Vamos precisar de socorros aqui. Eu recebi um chamado aqui, se vocês quiserem me acompanhar, por aqui, ó. Deu segundo, já venho. Caralho, que merda, mané. Dei muito mole, mano. Dei muito mole. Eu errei muito, mano. Ô, seu guarda. Oi. Posso trocar ideia com o parceiro aqui? Dois palitos? Conversar aqui na minha frente pode. Agora, fora, vocês não... Porra, só no cantinho, seu guarda. Rapidinho ali, naquele cantinho ali, ó. Não, rapidinho, seu guarda. Lá na DP, eu posso dar um tempo pra vocês conversarem entre vocês no interrogatório. Tá, beleza, beleza. Tranquilo, então, não é essa. Bom, eu só perdi pro senhor acompanhar a gente até as viaturas, ok? Positivo, seu guarda. Pode soltar esse rapaz aí também. Queridos, os caras na favela, PM, não pode entrar na favela senão morre. Eles vieram escoltar o Samu, velho. Não foi Ghost, não. Não vão com essas ideias aí, não, porque senão vocês vão ficar bravos a troco de nada. Foi coincidência, porra. A gente deu mole, velho. Se o cara caiu, eu não devia estar ali, velho. Eu vacilei. E eu não queria ter reagido do jeito que eu reagi, mano. Eu reagi muito mal, velho. Como é o nome do senhor? Meu, Tião Matador. Tião Matador? Tião, por que o senhor recebeu esse nome? É nome de infância, né, na favela, porra aí. A molecadinha me chamava já de Tião Matador. Todo apelido tem uma origem. Qual foi a origem desse apelido? No jogo, né, senhor? Jogava muito CS aí na favela, na sua house aí. Matava mãe. Sério? Joga CS também nas folgas, hein? Vou perguntar uma coisa. Por que o senhor tá vestido todo mulambo, assim, igual uma... Sei lá, um pedaço de grama ambulante, enquanto o seu compasso aqui tá todo bem arrumado? Opa, não sou compasso de ninguém, não, querido. Que história é essa? Ele falou que tava junto. Não, eu só era o cara errado no lugar errado na hora errada, filha. E que tirou contra viaturas policiais na hora errada? Porra, seu guarda, eu vou te falar. Pior que eu tirei na hora errada. Esse casaco verde é meu amigo de infância, mas quem é esse daqui? Ah, eu, os caras sabem quem sou não, seu guarda. Eu tava oficialmente no lugar errado na hora errada e... Era você que tava trocando tiro? Eu não sei quem tava trocando tiro, eu sei de nada. Os caras... Acordei com um monte de tiro da polícia, eu tava no call de tiado de hoje. Eu já não sei, velho. Eu troquei tiro, troquei tiro. Ele é não, ô matador? E aí, tudo bem, meu querido? Recebi aqui o chamado. Tudo certo, tudo certo. Recebi o chamado aqui, já tão cuidando do robô a banco lá. Eu tô com um gato aqui de transferência dos três aqui. Eu preciso de um de vocês comigo pra fazer a transferência de dois deles comigo. Vem aqui o de preto e um dos dois de verde comigo. E vem você também, Adalberto. Eu vou lá, tá bom. Deixa que eu... Já volto, Alex, cuidado aí. Você... Ô, soldado, você leva o outro pra DP. O soldado tá de mim comigo. E aí, Adalberto, tudo certo? Pegou aí os milhares? O que que rolou? Não, eu não sei, coronel. Eu tava no universo paralelo, aí eu caio aqui. Você sabe, senhor, que às vezes eu tô no universo paralelo, aí eu caio aqui do nada, assim, né? Aí, falou lá, vamos correr ali que tá tendo negócio na favela. Vamos, cheguei aqui. Falaram que ia assortar ele pra ajudar a pegar os caras do banco, não sei o que lá. E aí, falou assim pra eu. É, ele queria que você saiba pegar os caras do banco, ele é... Ô, vocês andam muito rápido algemado. Eu... Exatamente, seu guarda, eu sou o italiano punisher. Nossa, você não falava assim, não, até agora. O que aconteceu? É porque eu tinha esquecido da minha nacionalidade, meu amigo. Que questão de... Ô, Adalberto, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai transferir os dois pra... Pra... Pra penitenciária lá. Aí, molecada, vocês viram que... Vocês viram que a porra do... 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 O Adalberto chegou aí, né, mano? Rapaz, você tá fingindo que tá falando italiano aí, você é esperto, né? Não, eu sou italiano, o Adalberto. Vem pra aqui, Adalberto. É, italiano meu, ovo. Você não tá falando até agora, italiano, agora tá falando. É, porque eu tava no universo paralelo, Adalberto. Você também vai pro universo paralelo. Aí, agora eu entendi, é verdade. Entendeu? Pai, você tá subindo, não? Vai logo. Não tô conseguindo, senhor. Vai. Não consigo. Dá uma dedada nele, seu. Ai. Ai. Pera, pera, eu vou invitar o senhor. Pera aí, Adalberto. Pera aí, Adalberto. Adalberto. Adalberto escorregando a pedra com o lima, que tem lima na pedra, põe aí. Caralho, moleque, que prisão maluco da porra. Ô, Adalberto. Oi. A gente vai ter que transferir os rapazes aqui lá pra penitenciária, hein? Corner, acabei de receber pelo copom. Acabei de receber pelo copom que todo mundo desmaiou lá na DP. É, mas então, acho que por isso que pediram pra gente levar eles lá pra penitenciária. Tá certo, vamos ao senhor coronerar, o senhor coronerar, o senhor manda aí. Não, não vamos levar eles pro DP, não. Meu, tá certo. É, recebeu um mandato aqui? Ô, Adalberto, você sabe que esse rapaz aí que tá do meu lado aqui é um dos sujeitos mais procurados da cidade, né? Por isso que a gente tá levando ele pra penitenciária, né? Ih, caralho, da babinha. É, é, recebeu aqui que é um dos sujeitos mais perigosos. Por isso que ele tá em diante pra penitenciária, não vai ter que ir pro DP. Ele tá em diante com nós, né? Informa o copom aí sobre o acontecimento. KP, copom? KP, prossegue. Positivo, se eu sou focado aqui, rapaz, não procura, o senhor, quer ser? Marca tudo certo já, o coroner. Obrigado, hein, Adalberto. Caralho, velho, eu não tô entendendo qual que é o plano do Dagoberto nessa porra! Agora, uma pergunta, pra falar pro copom de verdade, ou pro copom esse aqui que eu fiz de brincadeira que o senhor gosta de ver? Ei, coroner. Você falou com o copom aí, né, Adalberto? É, falei que o copom deu desconto. Mas eu falei com o de brincadeira, não sei se eu falei com o de verdade. Ô, coroner, tá ouvindo nós não? O coroner hoje tá muito louco! Calma aí, que eu tava falando no rádio aqui novamente, ô, Adalberto. Tamo levando lá, vamos levar, vamos fazer um caminho alternativo aqui pra chegarmos lá mais rápido, hein? É, dá certo. O senhor que manda, o senhor coroner é meu parceiro aqui, o senhor sabe? Não, você pode informar o copom aí que a gente vai chegar lá, tem que levar pra penitenciária que eu tô com uma data aqui. Ah, eu informo o copom de verdade, então não é naquela brincadeira que o senhor pode, eu compasso. Informa, informa, fala. Ah, então eu não chego, então. Informa o copom de verdade, fala que eu tô com ordens superiores aqui, levar eles pra penitenciária, não pro DP. Eita, porra, que isso? Que isso? Meu, caralho. Que isso, que isso, que isso, que isso? Não faz nada não, mané. Não faz nada não, não faz nada não. Caralho, que porra. Não faz nada não. Obrigado.